Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Chega a triste notícia sobre a família do jogador português Cristiano Ronaldo. Infelizmente, um dos seus filhos acaba de falecer. Ele comunicou a perda através das suas redes sociais e disse a seguinte frase maior dor que quaisquer pais podem sentir. Esse filho é fruto da relação do jogador de futebol com a modelo Georgina Rodrigues. Infelizmente, o bebê nasceu um pouco antes do tempo e não sobreviveu. Eles eram gêmeos, os dois gêmeos que ele teve fruto do seu casamento. Essa notícia foi comunicada através das redes sociais de Cristiano Ronaldo no dia de hoje, 18 de abril de 2022. Ela estava grávida de um menino e uma menina. A gestação foi anunciada em outubro do ano passado. Segundo uma emissora portuguesa, a morte aconteceu no parto e somente a menina sobreviveu. Finalizando mais um vídeo por aqui, deixo os meus sentimentos ao jogador Cristiano Ronaldo e toda a sua família nesse momento tão triste. Não esqueçam de avaliar, compartilhar e se inscrevam aqui abaixo. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!